A polícia está desmotivada, comandante, tem em minhas mãos uma resolução do CNJ. Ela determina simplesmente que um policial, ao fazer a prisão, encaminhe o preso para a delegacia. E o preso, em 24 horas, não mais fica ao cuidado de uma autoridade policial, do delegado. Se desvaloriza a figura do delegado, que tem a mesma formação ideológica e a mesma formação jurídica de um promotor e um juiz. E se encaminhe ao poder judiciário o promotor. E ao preso é feita apenas duas perguntas. O promotor não pode, é proibido de perguntar sobre o fato. Está na resolução, não perguntará sobre o fato. Ele está preso por causa do crime. Sentimento no pônjuge dos periantes, que ao falar com a magistrada, que apanhou, ele alcançará a liberdade. E por reflexo da primeira audiência que fiz aqui na comarca, o réu levantou e falou, apanhei, inclusive quem bateu foi o soldado Amorim e o Silva. O Silva sequer estava de serviço. E eu instaurei o procedimento de fatio por respeito à magistrada. E quando eu ouço na promotoria, eu vi os dois policiais desmotivados. Um policial, por perto daquela farda, tem um ser humano com o mandante. Tem alguém que reza pelos mesmos princípios de respeito ao cidadão que o promotor e o juiz. E hoje, em nome de cada um dos senhores, eu mostro para os senhores, esse cidadão está processado por denunciação calumniosa. Todo bandido, todo meriante, todo delinquente, que aqui nessa comarca, tem que estar contra a honra do policial militar, contra um guerreiro, vai sofrer, na justa medida da lei, não por tirania, na justa medida da lei, a resposta estatal. Oito anos de detenção. Vai respeitar a honra de policial. Por detrás dessa farda, Isaqueu, tem homens honrados, que devem satisfar só as esposas e filhos. E não pode chegar, depois de três meses de serviço, está respondendo a 15 sindicantes. A banana está comendo um macaco. A banana está comendo um macaco. Eu recebi uma decisão do ministro, há dois meses atrás, onde ele fala o seguinte. Tráfico de drogas. O policial olhou o celular do réu. Ele não pode, porque há involuntar as comunicações telefônicas. O ministro confunde as comunicações telefônicas com os dados que residem no celular. E ele diz que é ilícito. Sendo que o Código de Processo Penal fala o seguinte, Diango. Ao apreender, ao efetivar a prisão invagante, nesse momento, ele tem cerceado o direito de liberdade. E a autoridade policial, naquele momento, olhará e deslumbrará todos os objetos do crime. E o Código diz. O Código diz. E aí vem um desembargador agora do Rio Grande do Sul, maravilhosa decisão. E diz o seguinte, o policial não pode, ele deve olhar o celular. Aqui, qualquer MPK, tu sabe, que tem um aplicativo no iPhone, quando você perde, você coloca assim, apagar os dados, e de cinco minutos dá acesso ao computador no celular. O mundo, o mundo, as relações que visualizaram. O comprador da droga está comunicando no WhatsApp. O grande traficante está mandando a ordem pelo WhatsApp. Aqui onde eu trabalho, ao prever, olhem o celular. É uma orientação dada por esse promotor. Então, senhores, me despeço, agradeço a presença dos senhores, peço permissão para também colocar a minha farda, que é a minha beca. Nós travamos a mesma batalha. Nós travamos a mesma luta. Dizem que, em épocas medievais, Jão, quando um guerreiro ia sair para a batalha, ele levantava a viseira. Levantava a viseira para poder olhar no olho do guerreiro. Esse ato deu origem à continência. Hoje, pela primeira vez na história da carreira de vocês, o promotor levanta a viseira, fita os olhos dos senhores e vão lutar o bom combate. Porque aqui quem tem a glória, respeita e sabedouro das dificuldades e da honra, dessa valorosa expressão de apreciabilidade. Muito obrigado, senhores.